22 minutos Boa tarde, senhoras e senhores A partir desse instante A rádio Tucansi FE 87.5 E a TV Serra Mar www.tvserramarrs.com Passa transmitido diretamente de Arroio do Sal Direto da Câmara Municipal de Reatores, mais uma sessão Pauta da vigésima segunda sessão modulária, no dia 5 de agosto de 2013 Primeiro período legislativo Sétima legislatura Em votação a ata 019 Barra 2013 Em 10 de junho de 2013 Leitura das correspondências Para uso da tribuna O senhor Valdir João Fabel Espaço Vereadores 10 minutos PDT Tal Veio de Meus PT Vereador José PT Vereador Carlos Tem Vereador José Moclides E PT Vereadora Nora Lúcia Hora e do dia Em segunda discussão Projeto 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 Vereador Nora Lúcia Quintos Proficializa Feira do Livro de Arroio do Sal E dá Outras Providências Em primeira discussão Projeto 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 042 Barra 2013 Do Poder Executivo que dispõe Sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014 e 2017 e dá outras providências Em primeira discussão Projeto 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 Novo Parque Municipal, mil trezentos sessenta e cinco, de vinte e um de novembro de dois dois cinco. Em discussão e votação ao pedido de informação zero dezoito, barra dois mil e treze, da vereadora Nora Lúcia Baixado, em discussão e votação, o pedido de informação zero de nove, barra dois mil e treze, da vereadora Nora, em discussão e votação ao pedido zero vinte, da vereadora Nora, em discussão e votação ao pedido zero vinte e um, também da vereadora Nora, em discussão ainda também da vereadora Nora, zero vinte e dois e zero vinte e três pedidos de informações. Senhoras e senhores, a partir desse momento, a sessão da Câmara de Vereadores, espaço de lideranças, sete minutos, PT, vereadora Nora Lúcia, bem, José Bioclites, PTB, Bela Rejane, PT, Rosérias e PDT, Jeremias. Para o início, o presidente, com a palavra. Muito boa tarde a todos, senhores vereadores e vereadoras, comunidade, ouvintes da rádio Tupan, CFM, TV Sérgio Mar, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão, solicita ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadores. Carlos Henrique Cardoso Dias, presente, Dalma Terezinha Fernandes Líguez, presente, Diego Freitas de Quadro, presente, Edmilson Chimite, presente, Jeremias Chefe Teixeira, presente, José Deuclites Nunes da Silveira, presente, Nora Lúcia Baixado, químico, presente, José Alves da Silva, presente, Vera Rejane Braga dos Santos, está liso o senhor presidente. Constatado exercício de colo e quadro por abertos trabalhos, em cumprimento ao discurso na resolução da embe de 89, faremos agora a leitura e o terecho da vida. Senhor presidente, vamos ler Salmos Salmos 75 e versículo 1º. A ti, Deus, glorificamos e a ti damos louvor, pois em teu nome está perto e das tuas maravilhas o teclado. Está liso o senhor presidente. Logo em discussão a arte número 019-2013 da 10ª e 9ª sessão ordinária de 10-6-2013. Alguém de vereadores que tenham discutido? Coloco a arte 019-2013 de 10-6-2013. Em votação, meus vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito a assessora Jaqueline para que faça a leitura das correspondentes. Aproveitando a oportunidade, queremos dar as boas-vindas à assessora Jaqueline, porque por algum tempo ficou afastrada. Mas, na casa, desejo boa sorte e bom dia. Obrigada. Ofício 038-2013. A 8ª, 5 de agosto de 2013. A Câmara Municipal de Vereadoras de Noite-Sal. Senhor José Alves da Silva. Viz-presidente no exercício caro de presidente. Presente. A vereadora Nora Lúcia Machado, querido, pertencente à bancada do PP e ex-legislativo, vem solicitar que a Câmara de Vereadores, quando receber quaisquer documentos pertinentes a esta casa, por exemplo, ofícios, cartas, convites e envelopes interessados aos vereadores, projetos de lei, etc., ao protocolar os mesmos, o passa com tempo a data, assinatura de quem recebe este material e o horário em que está sendo recebido. Essa nossa solicitação é para não deixar dúvidas quando recebem os respectivos documentos, que nos são entregues. Atenciosamente, Nora Lúcia Machado, que diz. Editar de Convocação de Audiência Pública nº 001, barro 2003. O vice-presidente do exercício do cargo de presidente na Câmara Municipal de Vereadores, de Arroio do Sala, fiscal do Rio Grande do Sul, atendendo o disforço no artigo 48 da Lei Complementar nº 101, barro 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público que fará na data, horário e local abaixo do explicado a audiência pública relativa ao Plano Clúria Anual 2014-2017. Data. 9 de agosto de 2013. Horário. 17 horas. Local. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, de Arroio do Sala. Objetivo. Apresentação e discussão do PTA 2014-2017. Arroio do Sala. 5 de agosto de 2013. Voto de condolências. A Câmara Municipal de Vereadores vem a público manifestar seu rumo pesar pelo passamento da senhora Maria Valim Dias no dia 5 de agosto do corrente ano. Sentimos também atingidos pela tristeza da família a qual encaminhamos neste momento nossas condolências. Voto de condolências. A Câmara Municipal de Vereadores vem a público manifestar seu rumo pesar pelo passamento da senhora Beca Truque Vastig no dia 5 de agosto do corrente ano. Sentimos também atingidos pela tristeza da família a qual encaminhamos neste momento nossas condolências. Voto de condolências. A Câmara Municipal de Vereadores vem a público manifestar seu rumo pesar pelo passamento do senhor José Armino Vitor. No dia 31 de julho do corrente ano. Sentimos também atingidos pela tristeza da família a qual encaminhamos neste momento nossas condolências. Voto de condolências. A Câmara Municipal de Vereadores vem a público manifestar seu rumo pesar pelo passamento da senhora Maria Valim Dias no dia 2 de agosto do corrente ano. Sentimos também atingidos pela tristeza da família a qual encaminhamos neste momento nossas condolências. Oficio 039, barro 2013 Arroio do Sal, 5 de agosto de 2013 Excelentíssimo senhor Oséias Alves da Silva Vice-presidente do exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Sal Senhor presidente referente ao FIT 170, barro 2013 e o pedido de informações 014, barro 2013 A vereadora Nora Lúcia Machado Príncius pertencente à bancada do PT e desse legislativo de acordo com o regimento interno artigo 197, parágrafo 3 Venha a presença de vossa senhoria solicitar que o pedido de informações número 014, barro 2013 datado de 3 de junho de 2013 encaminhado ao senhor prefeito no ofício 170, barro 2013 e protocolado em 6 de junho de 2013 na Prefeitura seja reencaminhado ao senhor prefeito municipal para que responda em 15 dias de acordo com o prazo fixado no artigo 60 inciso 14 da lei orgânica Ofício 040, barro 2013 Arroio do Sal 5 de agosto 2013 Excelentíssimo senhor Oséias Alves da Silva Vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores Senhor presidente referente ao ofício 178, barro 2013 número do pedido de informações 015, barro 2013 A vereadora Nora Lúcia Machado Clingfos pertencente à bancada do PT neste legislativo de acordo com o regimento interno artigo 197, parágrafo 13 Venha a presença de vossa senhoria solicitar que o pedido de informações número 015, barro 2013 datado de 24 de junho de 2013 encaminhado ao senhor prefeito através do ofício 178, barro 2013 e protocolado em 26 de junho de 2013 na prefeitura seja reencaminhado ao senhor prefeito municipal para que responda em 15 dias de acordo com o prazo fixado no artigo 60, inciso 14 da lei orgânime Ofício 041, barro 2013 Arroio do Sal, 5 de agosto de 2013 Excelentíssimo senhor Oséias Alves da Silva vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Sal Senhor presidente A vereadora Nora Lúcia Machado Clingfos pertencente à bancada do PT nesse legislativo de acordo com o regimento interno artigo 197, parágrafo 3 Venha a presença de vossa senhoria solicitar que o pedido de informações número 016, barro 2013 datado de 24 de junho de 2013 encaminhado ao senhor prefeito através do ofício 179, barro 2013 e protocolado em 26 de junho de 2013 na prefeitura seja reencaminhado ao senhor prefeito municipal para que responda em 15 dias de acordo com o prazo fixado no artigo 60, inciso 14 da lei orgânica Ofício 042, barro 2013 Arroio do Sal, 5 de agosto de 2013 Excelentíssimo senhor Oséias Alves da Silva vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Sal Senhor presidente A vereadora Nora Lúcia Machado Clingfos pertencente à bancada do PT nesse legislativo de acordo com o regimento interno Artigo 197, parágrafo 3 Venha presença de vossa senhoria solicitar que o pedido de informações 017, barro 2013 datado de 17 de 24 de junho de 2013 encaminhado ao senhor prefeito através do ofício 180, barro 2013 e protocolado em 26 de junho de 2013 na prefeitura seja reencaminhado ao senhor prefeito municipal para que responda em 15 dias de acordo com o prazo fixado no artigo 60 inciso 14 da lei orgânica Ofício 001, barro 2013 Arroio do Sal, 5 de agosto de 2013 Excelentíssimo senhor Oséias Alves da Silva vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Sal Senhor presidente O vereador José Deuclides Nunes da Silveira pertencente ao bancado do DEM nesse legislativo de acordo com o regimento interno Artigo 197, parágrafo 3 Venha presença de vossa senhoria solicitar que o pedido de informações nº 001, barro 2013 datado de 3 de junho de 2013 encaminhado ao senhor prefeito através do ofício 171, barro 2013 e protocolado em 6 de junho de 2013 na prefeitura seja reencaminhado ao senhor prefeito municipal para que responda em 15 dias de acordo com o prazo fixado no artigo 60 inciso 14 da lei orgânica Ofício 002, barro 2013 Arroio do Sal, 5 de agosto de 2013 Excelentíssimo senhor Oséias Alves da Silva vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Sal Senhor presidente O vereador José Deuclides Nunes da Silveira pertencente ao bancário do DEM nesse legislativo de acordo com o regimento interno Artigo 197, parágrafo 3 Venha presença de vossa senhoria solicitar que o pedido de informações nº 002, barro 2013 datado de 17 de junho de 2013 encaminhado ao senhor prefeito através do ofício 177, barro 2013 e protocolado em 19 de junho de 2013 na prefeitura seja reencaminhado ao senhor prefeito municipal para que responda em 15 dias de acordo com o prazo fixado no artigo 60 inciso 14 da lei orgânica Pedido de providências nº 010, barro 2013 Excelentíssimo senhor Luciano Pinto da Silva prefeito municipal Senhor prefeito O vereador Carlos Henrique Cardoso Dias pertencente à bancada do PTB nesse legislativo em conformidade com o artigo 198 do regimento interno vem muito respeitosamente a presença de vossa excelência que através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes que seja podada as árvores na avenida Rui do Sal esquina com a rua Alegrete no centro de Rui do Sal Tal solicitação prende-se ao fato não há visibilidade para os motoristas que querem atravessar a estrada para o lado norte do município sendo que tinham para o momento desde já agradeço a sua atenção Carlos Henrique Cardoso Dias vereador PTB Pedido de providências nº 010, barro 2013 Arroio do Sal 5 de agosto de 2013 Excelentíssimo senhor Luciano Pinto da Silva prefeito municipal Senhor prefeito o vereador Edmilson Schmidt pertencente à bancada do PDT nesse legislativo vem muito respeitosamente à presença de vossa senhoria solicitar que através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes seja colocado um quebra-molas em frente à escola Aracy Gomes Valim no Balneário Raiante de preferência entre os dois portões de entrada e saída da escola o motivo de tal solicitação prende-se ao fato de que ali transitam várias crianças e também pais e professores a colocação deste quebra-molas trará mais segurança a essas pessoas e principalmente as nossas crianças ao entrarem e sair da escola solicitamos a maior brevidade possível na resolução deste certo ser bem sucedido subscreve-se apresentando protestos de estima e consideração atenciosamente Edmilson Schmidt Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Presidência Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroi do Sal Brasília 4 de julho de 2013 De acordo com a legislação vigente informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo Entidade Prefeitura Municipal do Arroi do Sal Programa Alimentação Escolar Pré-escola Data de emissão 28 de junho de 2013 Valor em 3.600 Alimentação Escolar EJA Data de emissão 28 de junho de 2013 Valor em 192 reais Alimentação Escolar AE 28 de junho de 2013 Valor em 290 reais Alimentação Escolar Crest Data de emissão 28 de junho de 2013 Valor em 2.760 reais Alimentação Escolar Ensino Fundamental Data de emissão 28 de junho de 2013 Valor em 5.220 reais Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Presidência Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arroi do Sal Brasília 4 de julho de 2013 De acordo com a legislação vigente Informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Conforme abaixo Entidade Círculo de Paz e Mestre da Escola Municipal de 1º grau Programa PDDE Qualidade Parcela 1 Data de emissão 2 de julho de 2013 Valor em 1.588 reais Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Presidência Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arroi do Sal Brasília 23 de julho de 2013 De acordo com a legislação vigente Informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Conforme abaixo Entidade Prefeitura Municipal do Arroi do Sal Programa Transferência a Estado e Municípios Cota Parcela 3 e 6 Data de emissão 18 de setembro de 2013 Valor em R$ 460,01 Ministério da Saúde Secretaria Executiva Fundo Nacional de Saúde Brasília Distrito Federal 26 de julho de 2013 Senhor Gestor Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452 de 20 de março de 1997 conforme dados Beneficiário Fundo Municipal de Saúde Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica 6 de 2013 Municipal Data do OB 25 de julho de 2013 Valor bruto R$ 3.098,68 OB Número 20 13 OB 82 50 59 Competência Junho de 2013 Conselho Municipal de Desenvolvimento Comude Arroio do Sal Oficio nº 03 Arroio do Sal 30 de julho de 2013 Senhor Presidente Venho muito respeitosamente para sondar a possibilidade de usar a tribuna no dia 5 de agosto para esclarecer a comunidade sobre a participação popular cidadã que será realizada nos dias 6 e 7 do corrente mês Desde já agradecemos atenciosamente Valdir João Fábio Presidente Conselho Municipal de Desenvolvimento Comude Arroio do Sal Oficio nº 04 Arroio do Sal 30 de julho de 2013 Senhor Presidente Venho muito respeitosamente para sondar a possibilidade de usar o plenário no dia 5 de agosto após a sessão para realizar uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Desde já agradecemos atenciosamente Valdir João Fábio Presidente Está lido Senhor Presidente Então conforme ofício protocolado juntamente a essa casa pediria ao senhor Valdir João Fábio para fazer o uso da palavra para esplanar aqui em nome do com o presidente do Conúdio Conselho Municipal de Desenvolvimento Então o presidente Valdir João Fábio não fará uso da palavra 10, 15 minutos ou até 20 para poder passar para toda a comunidade vereadores e vereadoras tudo o que tem a dizer Senhor Presidente demais membros que acompanham a mesa vereadores vereadoras pessoas que se encontram nesse auditório TV Serra Mar a Rádio Tupancim que aliás quero agradecer que essa semana me acolheram tão bem lá que eu ocupei por várias vezes para tentar explicar um pouco mais sobre esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que o Conselho Municipal só existe porque também existe o Conselho Regional o Conselho Regional que é o Cored ele é um Conselho formado ele é regional ele é formado por delegados dos 21 municípios que vão desde Torres até Mostarda se eu não falo a memória são 21 municípios do litoral norte e nós esse ano tivemos aqui a felicidade de nós escolhermos seis delegados eu não sei se já houve na história que teve seis delegados acho que não e isso isso nos mostra que está realmente tendo um interesse maior uma participação maior onde que todo mundo está vendo a necessidade de participar e junto com isso então surge o Comode que é formado por uma executiva de seis pessoas também bom primeiro os delegados do município de Arrua do Sal que pertencem ao Cored são a professora Lucineia a Tainá que é a Maluna a professora André a Noeli o Renato e o Osneide são seis pessoas que fazem parte como delegados do Cored do Comode eu represento o Comode aqui em Arrua do Sal como voluntário que eu já falei várias vezes essa semana a gente faz esse trabalho voluntário não existe remuneração não existe partido não existe política eu quero deixar bem claro assim que esse trabalho que a gente vai realizar está realizando eu acho que nós vamos ter um sucesso e um resultado muito positivo para o município através dessa eleição depois eu vou explicar como vai funcionar eu quero dizer assim que as vezes a gente ouve comentários na rua porque ah eu não vou votar eu não vou porque já pensam logo que que é para desvio ou é para algum candidato ou algum político eu queria aproveitar essa oportunidade agora deixar assim bem claro a todos que ainda tem dúvida que vocês podem ter certeza vão e votem votem porque assim ele não tem vínculo nenhum com partido e nem com política eu posso garantir isso com certeza pode haver às vezes uma tentativa mas eu quero dizer para vocês que eu na minha frente como com o presidente com o Nude eu não vou aceitar jamais né e nós aqui nós somos um agente colaborador organizador e fiscalizador bom quem vai poder votar segundo me passaram segundo o pessoal do Corede me passaram podem votar todos aqueles que tem acima de 16 anos esse voto exemplo vou simplificar se eu ir lá em Capão exemplo votar lá eu com o meu CPF ou pelo site ou com o meu título o voto vale para Capão da Canoa e vice-versa então às vezes a pessoa pode dizer ah vou viajar vou votar pelo site lá em tal lugar não vale daí está perdendo seu voto então assim seria interessante né nós também a gente explicar isso para as pessoas né porque realmente é uma lista grande né parece pouco mas não é tão pouco eu gostei de entender eu comecei a entender agora faz de um mês para cá que eu comecei a entender mesmo como funciona como vem essa verba para o município ela vem do governo do estado quem distribui essa verba é o Corede o Corede que que organiza isso fiscaliza envia para os municípios o município recebe de acordo a quantia e para a secretaria de acordo com com os votos na urna e no site né então assim a verba vem para cá para isso para a gente receber essa verba a secretaria que é beneficiada ela é obrigada a fazer o projeto ela tem que ter o projeto não tendo o projeto não tem o que fazer então aí nesse caso a verba volta para o Corede o Corede destina para o estado ou para outro município não sei como eles fazem mas é assim nós temos que nós temos que nós como o comúdio esse conselho a gente vai fiscalizar e vindo a destino a verba para uma secretaria a gente vai ver de perto se realmente existe o projeto se não existe vai ter que ser feito né e só assim a gente vai ter um futuro melhor para todos nós né eu quero dizer mais uma vez assim ó que as vezes as pessoas criticam né e ah nada está sendo feito ah ninguém faz nada ou não vou votar porque não adianta adianta sim existe um existe um um ditado que é muito usado na classe do magistério né esse trabalho de formiga formiguinha né e é uma realidade onde cada um pode fazer sua parte existe aquele ditado também que aquele incêndio que teve na selva que um passarinho foi lá no riacho pegou a água e tentou apagar o fogo onde os bichos maiores riram porque como é que ia não ia conseguir apagar o fogo ela responde eu faço a minha parte então acho assim ó cada um de nós né vereadores vereadoras né as pessoas que estão me escutando em casa as pessoas que estão aqui no auditório cada um faz a sua parte vamos vestir a camisa e vamos ter certeza né se alguém tem dúvida né sobre isso que eu estou falando eu também não vou dizer assim ó que eu sei tudo né mas na medida do possível se tiver uma dúvida vou tentar buscar resposta e explicar melhor né se ficar uma dúvida então assim ó peço pra cada um faz a sua parte né e hoje eu venho com desafio a todos vocês vereadores né que que eu vou entregar uma urna pra cada um de vocês a gente vai ter urnas fixas e urnas volantes e vocês podem fazer essa parte de urnas volantes mas assim ó eu gostaria assim ó de ah claro que vocês vão achar um eleitor que votou em vocês mas isso não deve prevalecer vocês procurem os amigos os vizinhos os parentes seja onde for né cada um recebe uma urna ali tem tem o material tudo já organizei né achei no caso pronto porque depois da da sessão de vocês a gente vai ter a reunião aqui talvez um vereador vocês são todos convidados a participar mas talvez um não pode participar então já vou fazer a entrega antes né o voto ele pode ser pelo site né isso na quarta-feira aliás amanhã e quarta-feira dia 6 e 7 de agosto pelo site que é www.participa.rs.gov.br eu vou repetir às vezes alguém pode não ter pego né www.participa.rs.gov.br isso amanhã dia 6 e quarta dia 7 de agosto as urnas a gente vai votar que as urnas vão ter urnas fixas e volantes é somente dia 7 quarta-feira essas urnas por regra que foi me passado a eleição é pra começar às 9 da manhã e terminar às 10 da noite porque tem muita gente que trabalha né e não pode votar durante o dia então eles abriram uma margem uma brecha aí pras pessoas né que não não pode né tá presente durante o dia então à noite então assim ó que a gente vote pode ser até as 10 da noite onde vamos entregar a urna depois né aqui na cama de vereadores aí não saberia né que horas né vocês que aí podem me ajudar a definir isso aí porque eu não posso vir aqui impor né vamos entregar às 11 da noite porque também fica tarde né então acho que a gente podia de repente esse retorno das urnas podia ficar pra quinta-feira de manhã em primeiro lugar eu pergunto né pros vereadores todos aceitam uma urna volante todos aceitam tá bom e esse retorno pode ser pode ser quinta-feira de manhã há uma dificuldade pra alguém devolver de tarde então ah de manhã não tem ninguém aí pode ser de tarde então vamos combinar o horário aqui então eu também porque a gente é possível é porque assim ó é essa apuração ela acontece no seguinte modo né primeiro nós vamos contar quantos votos em cédula nós vamos ter depois nós vamos escolher as prioridades que forem escolhidas tá eu vou eu cada um recebeu um xerox né dessa 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 cédula de votação né e eu vou vou aqui agora passar pra vocês é quais as prioridades que a comissão escolheu mas eu quero lembrar assim ó aqui que é o que foi escolhido né não necessariamente alguém tem que votar se alguém não concorda não tem problema a preocupação é a gente fazer esse trabalho todo e daqui a pouco pulverizar todas essas opções aqui né então assim ó é porque essas 12 prioridades que tem aqui no campo 1 eles são prioridades foram escolhidos lá pelo CORED né os delegados dos 21 municípios eu até tive presente naquele dia e nós aqui em Arroia do Sal claro que seria bom né se a gente conseguisse suprir todas as prioridades mas existe uma regra né então nesse campo 1 tá escrito ali que a gente pode escolher até 4 demandas né então a comissão nossa aqui de Arroia do Sal a gente escolheu nesse item o campo 1 né o que é saúde que ele fala em infraestrutura básica de saúde nos municípios SUS tá o campo 2 segurança pública veículos e equipamentos de segurança para a região isso são itens que a gente viu assim que tá sendo bastante reivindicado e nós não podíamos deixar isso de fora realmente claro que que isso vem isso é responsável do governo federal do estadual mas nós optamos aqui em proteger e escolher essas prioridades né o outro é o campo 10 é o turismo seria a capacitação e infraestrutura de turismo na região isso já entra a cultura né a parte prática né por exemplo de abrir uma escola de curso né ou de culinária alguma coisa assim parecida é esporte e lazer seriam áreas esportivas e apoio a eventos esportivos bom ali entra o que foi também falado né nesses dias na reunião aqui que a gente devia escolher o item 4 que são os direitos humanos prevenção e combate às drogas mas assim ó eu acho que no item 11 ele responde muito bem o item 4 porque se a gente tem tem uma ocupação fora do colégio fora tem uma ocupação para as crianças adolescentes e jovens até os adultos também né eu acho que a gente já está prevenindo né já tem uma 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 prevenção né contra esse terrível né problema que existe isso é mundial né então nós temos que cuidar do nosso aqui né e eu acho assim ó tendo um espaço um lugar melhor né pro jovem pro adolescente pra eles se ocuparem né um coleginho às vezes um custo é bem baixo tu faz uma melhora né no lazer e no esporte praças e assim por diante né então ficaria assim no campo 1 essas 4 prioridades o 1, o 2, o 10 e o 11 mas quero lembrar de novo que isso é sugestivo se alguém achar que não né a gente também não não tem que ser democrático e não pode não podemos também interferir naquela vontade que a pessoa tenha o importante é que nós nesse momento a gente se une e pense mais ou menos todo mundo igual tá no campo 2 então isso vem ao nível estadual tá isso quem vai suprir isso aí é o governo do estado né aqui nós ficamos com educação que é o campo 23 que é qualificação e ampliação dos cursos técnicos e profissionais no litoral o campo 24 segurança pública prevenção e repressão a criminalidade mais efetivos para o litoral que também entra essa parte defesa civil e lá no correde no dia me lembro que alguns delegados defenderam muito a defesa civil defesa civil eu também defendo só que a defesa civil pelo que eu sei né estão conversando que vão vir os bombeiros para cá e isso aí para a gente instalar por exemplo para a gente colocar alguma coisa parecida para a defesa civil aqui no município teria que ter muito dinheiro imagina pelo menos um espaço e pelo menos dois caminhões né então eu né a gente pensou assim de isso aí a implantação dos bombeiros para a defesa civil acho que seria importante até vocês vereadores amanhã depois fazer um projeto e batalhar em cima disso para a gente conseguir né eu sei que isso é responsabilidade do governo estadual mas vamos bater em cima disso aí tá o campo 3 então aqui pede assim as alternativas escolher uma opção a cada questão tá quanto a reforma política né ali tem diz assim no campo 26 e 27 sou a favor de realizar uma reforma política ou sou contra a reforma política é lógico que sim né o 26 o campo 26 está na hora de uma mudança uma reforma política como deve ser feita essa reforma política deve ser feito pelo congresso né com os atuais deputados e senadores ali pede depois no campo outro campo pelo próximo congresso a ser eleito em 2014 lógico que não por meio de uma constituinte exclusiva com representantes eleitos para esse fim com prazo definido lógico que não também né eu acho sim ó que bom eu eu acho que a gente né eu acho que isso tem que ser já agora quem tá lá ele tem que se mexer porque se nós esperarmos né os próximos deputados e os próximos senadores para fazer uma alteração nós vamos lá 2018 lá pra dentro termina a gestão deles e nós não temos uma reforma política eu acho que precisa né mas isso eu não tô aí né apelando né apenas né sugerindo né quanto ao financiamento das campanhas eleitorais aqui tem três itens uma pergunta assim ó deve ser custeada por recursos políticos a dois 32 no caso deve ser custeado por recursos privados deve ser misto continuar como hoje fundo público e privado entre as as três eu acho que nós tínhamos que ficar na última né 33 desculpa obrigado foi realmente cursos fundos públicos e privados tá certo então a gente escolheu optou em escolher esse campo o item 33 a questão alternativas escolha até duas opções na questão 4 a questão 4 é assim ó quais os dois temas que você considera mais importante aqui diz assim reforma do sistema eleitoral e do financiamento de campanhas transparência e comportamento ético dos agentes públicos e privados nova divisão de recursos entre a união estados e município e maior participação da população nas decisões públicas públicas nós escolhemos aqui o item 35 e 37 35 é transparência e comportamento ético dos agentes públicos e privados e o 37 maior participação da população nas decisões públicas eu acho que 36 é muito importante 36 é o mais importante bom eu não posso como eu falei a gente a gente filtrou eu concordo também eu concordo que nós tinha que ter tudo isso aí que está escrito mas infelizmente a gente tem por opção escolher só só duas ou só três então aqui existe já quanto a essa participação da população nas decisões públicas eu acho que ela é importante também que algumas situações essas manifestações quando elas são pacíficas eu concordo quando tem que ser tem que ser eu vou eu vou passar para os locais agora isso pode ter alguma alteraçãozinha dos locais de votação eu acho que é muito importante para vocês vereadores que alguns já sabem onde vai ser outros não e principalmente as pessoas de casa para saberem onde votar no dia eu até eu posso dizer para vocês eu me empenhei essa semana inteira toda semana inteira nisso aí eu me doei para ver se a gente consegue um resultado positivo infelizmente a gente colocou tentou colocar no jornal do mar e eu não vi isso no jornal do mar sexta-feira não saiu não sei o que houve eu também não consegui falar com o Zé eu sei o que houve que ele não conseguiu votar para nós essa eleição que vai acontecer então dia 6 e 7 mas vamos lá então eu vou para o mapeamento das urnas arroio seco é o JB1 ali aqui a gente sugeriu que a Dalva seu local lá que tu ficasse responsável ali nesse local na praia azul o JB2 o Juca vale a área Atlântico fica no posto de saúde a gente vai ver depois na nossa reunião posterior quem vai ficar lá rondinha no supermercado Bolão também Jardim Boliva supermercado Bolão São Jorge mercado Interpraias Areias Brancas ali supermercado Bolão a gente definiu para ficar no mercado e ficar na fronteira do Bentinho tem a Saab também mas o vereador Carlos já falou que tem conhecimento ali e pode servir ali essas urnas elas não precisam ficar fixas o dia todo num lugar essas urnas podem ficar num lugar um meio turno outro meio turno elas podem girar centro supermercado Avenida supermercado Gaúcho lá na Castro Alves loja Bom Preço na Prefeitura Municipal no posto de saúde na delegacia de polícia e na brigada militar a brigada militar o tenente Sadurik ele me pediu uma urna porque ele eles rondam o dia inteiro por aqui pela cidade ele pediu uma urna que ele pode pegar bastante eleitores Vila das Flores no mercado Torres ali ficou a vereadora Rejane mas como tu vai receber uma ambulante depois vamos ver daí de repente tem que achar mais uma lá Quatro Lagos no mercado Preço Baixo ficou a Andreia para cuidar lá Figueirinha no mercado alemão ficou a Dalva Soares Âncora e Marambaia a Voneusa a Voneusa vai ficar com uma urna na casa dela e ela vai fazer esse trabalho volante lá ela se dispôs tranquilamente seria do mar Bom Jesus Bom Jesus Pérola e Rota do Sol ali ficou na madeireira Pérola com a Francis Mercado do Bolão a Donalice a Joyce a Nilce e o seu Alípio lá vão ficar quatro urnas Escola Municipal José de Quadros Escola Professor Raimundo Escola Aracy Gomes Valim Escola Municipal Salvador de Melo lá no Atlântico Escola Municipal Leonel Brizola Escola Municipal Magia do Aprender que é pertinho aqui do José de Quadros né não a Bem Me Quer Escola Municipal Bem Me Quer fica perto né do José de Quadros isso essa aí mesmo a Escola Municipal DIT na Rondinha pessoal eu a gente na última reunião a gente colocou algumas escolas e eu pensei assim como 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 bem para o município encaixar todas todos os colégios né porque ali tem funcionários tem professores tem alunos né e às vezes não pode sair para votar então a gente empenhar eles também porque eu acho que é importante a participação deles mesmo na internet ou na não na câmara fixa que não vai ter né cada vereador vai ter uma né eu acho que não haveria necessidade de ficar uma a gente decidiu em aproveitar os assessores os vereadores para eles fazer um trabalho voluntário né de ajudar né ajudar um vereador né porque vai ter realmente nove ou dez urnas né falei com o Teia também ele fica com uma urna né bom a internet vou ser sincero para vocês eu não consegui assim um lugar específico onde vai ficar uma pessoa os dois dias fixo para votar mas quem vota por internet novamente quem tem acesso a internet só o dia aproveitando o gancho e nesse momento poderíamos designar a câmara de vereadores para quem aquelas pessoas como a câmara é um local que todo mundo conhece frequentado por muitas pessoas está aberto não poderíamos deixar aberto nesse período né onde que as pessoas poderiam votar aqui beleza está resolvido já então para quem está ouvindo não tem acesso à internet ele pode vir aqui na câmara de vereadores sempre vai ter alguém pode vir aqui na câmara de vereadores votar tranquilamente aqui né tá então sempre vai ter alguém aí agradeço então a disponibilidade vai ficar uma urna também com o presidente da terceira idade Cláudio Manardi aqui do Pato Lagos ele vai fazer essa parte volante também se dispôs nos ajudar uma urna também vai ficar na garagem da prefeitura ali tem muitos funcionários né que trabalham o dia todo por turnos né então resolvemos deixar uma urna lá que também vai pegar pessoal da Quatro Lagos né então lá vai ter um responsável provavelmente a Justara né falei com ela ela aceitou e também a zona rural né até quem quem sugeriu isso aí foi o casal Marques aí né junto com o Gut fazer acho que foi muito importante isso aí e fazer essa zona rural lá distância do meio né pegar esse pessoal lá que mora lá porque senão talvez eles ficariam por esquecido tá eu quero eu quero repetir assim dizer pra vocês que que a gente não tá induzindo ninguém mas insistindo em votar meio parecido isso é a mesma coisa quase que induzir né mas lá pelas tantas eu acho que a gente tem que se unir um pouco né senão o que que vai acontecer a gente vai ter muitos votos muitas cédulas e poucos votos válidos né então eu acho assim ó vamos vamos ver se a gente se empenha né pra votar mais ou menos tudo parecido é pelo site vou repetir tá o www.participa.rs.gov.br eu deixaria aberto agora se só uma pergunta eu acho que ali na 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 última folha no último eu acho que a nova divisão dos recursos da União para os municípios é muito importante porque os municípios foram muito perjudicados nessa divisão dos royals né e essa nova esse novo conceito eu acho que essa nova divisão dos municípios seria muito importante isso aí eu acho que é um principal nessa nesse questionário nesse questionário aqui obrigado senhor Valdir eu queria mais nesse momento deixar se algum dos vereadores tem alguma pergunta sabemos que nosso horário tem um pouco se estendido mas sabemos que é um momento oportuno e vale a pena nós perdermos não perdermos mas estamos aqui discutindo em alguns minutos a mais e passaram todas as dúvidas até mesmo aquelas pessoas que estão ouvindo na rádio que eu vejo que nesse momento várias pessoas estão ouvindo que com certeza serão só esses dois dias onde que na verdade essas urnas serão só amanhã urna é só quarta-feira só quarta-feira melhor só quarta-feira então é o momento que quanto mais votos as pessoas se prontificarem em votar mais recursos nós vamos ganhar se nós tivermos poucas pessoas acreditando votando e votando nós vamos ter poucos recursos quanto mais pessoas votarem eu estava fazendo o cálculo que se todos os vereadores aqui pegarem essa urna e vão pegar e se empenhar sabemos aqui que todas as vereadoras que fazem parte aqui fizeram quase 2.500 votos estava somando se todas as vereadoras e vereadoras se comprometerem a trabalhar e eu creio que todos vão se empenhar teremos vários votos muitos votos e quem tem a ganhar é a Rua do Sal e a comunidade então sabemos que o empenho de todos é muito importante nessa hora com certeza assim ó eu só talvez se querem pegar meu telefone porque assim ó eu tenho 65 cédulas para cada urna se por acaso né alguém lá terminar logo né não gaste na última né vamos fazer um xerox daí se alguém puder né fazer isso aí na hora arrumar um fazer um xerox né ou então me liga que eu providencio e levo até lá então né meu telefone é da Vivo operadora Vivo 8114 7463 eu espero também né que o pessoal da comissão os demais também se disponha né no dia né se precisar para colaborar nesse sentido eu só queria colocar aqui também que as caixinhas eu já deixei prontas né as urnas né ali tem a urna número tal e depois junto com o material vem o fechamento né o lá da abertura já coloquei vocês só vão romper ali colocar o voto no fechamento vão fechar é vocês vão colocar aqui ó votantes porque a no caso assim a a quantidade de votantes eles tem que fechar com uma ficha que tem que acompanha também cada ficha tem dois espaços né coloquei também o suficiente se por acaso né até tem sobrando mas se por acaso precisar mais fichas fazer e se precisar mais dessas no caso assim de atas também a ata aqui ó ela diz aqui ó tem que colocar urna cidade horário de abertura acho que essas questões nós vamos discutir depois da câmara nós precisamos sim que o senhor nos clareça umas coisinhas para a gente sair para fazer o serviço bem feito deixa eu fazer uma perguntinha rápida para não nos comércios que o senhor falou que é até as 10 horas né nos comércios que fecham 7 horas como é que vai é só até 7 ou fica alguém não o mercado que fecha 7 horas tem que recolher a pessoa que está lá recolhe aí se não se ainda sobra espaço a pessoa que é encarregada aquela urna ela pode fazer um serviço de volante como é um serviço voluntário todo mundo está se empenhando aqui a mesma a mesma alegria que vocês têm eu tenho também então o mesmo esforço que vocês fazem eu também faço né então assim ó eu acho que vale daí a intenção de cada um o empenho de cada um nesse sentido eu até acredito que o comércio tem o horário do comércio excelente eu acho que depois a gente tem que fazer um trabalho nas casas das pessoas né porque aí não tem muito as pessoas não saem depois das sete horas pra esse frio do inverno então é um trabalho de cada um de nós então na noite buscar aqueles votos a mais obrigado acho que a vereadora Dava fará mais uma pergunta depois a vereadora Nora Seu Valdir a título de esclarecimento qualquer cidadão independente do domicílio eleitoral a partir de 16 anos de posse da carteira de identidade pode votar é isso? Pode votar acima de 16 anos mesmo não ter um título mas tem que ter um documento CPF ou identidade ou um documento talvez independente de onde vota vereadora Nora com a pergunta Boa tarde é muito bom estar nela ouvindo e saber que está com esse empenho todo frente ao Comude é um conselho extremamente importante o que eu queria fazer algumas ressalvas por exemplo a verba ela não vai para o Corédia ela vai para a prefeitura que a partir é só para esclarecimento da população e dos ouvintes da Rádio Tupansi a partir do momento ela vai para a prefeitura se houver o projeto já está sendo ela vem do estado via Corédia para a prefeitura eu falei para a prefeitura não então foi falha a mim mas ele vem e outra questão que eu acho bem importante que o senhor coloca essa união da comunidade que deveria ser em todos os momentos e a credibilidade deste projeto do orçamento participativo da população estar votando em prol de recursos para a cidade ela está demandando isso isso também é algo que a gente tem que levar em conta graças a credibilidade do governo eu tenho aqui uma lista mas dado o tempo não vale do quanto já veio de recurso das outras consultas 2010 então isso aí é bem importante então eu gostaria de salientar e dizer da importância da população votar e lamentável que nós temos que ter um cuidado porque nos anos anteriores a votação na internet ela foi expressiva e havia sido destinado vários pontos para a população que não tem internet eu acho que é importante a câmara fornecer esse espaço as escolas tem alguns que os laboratórios não estão funcionando infelizmente a biblioteca pública tem três máquinas somente funcionando no telecentro na rondinha o telecentro também não está funcionando então a gente tinha que ver uma alternativa hoje para que realmente essa votação na internet também a gente pudesse dar essa possibilidade então era isso parabéns pelo seu empenho a gente também faz parte da comissão e acredita da importância desse momento para a nossa população votar e participar e que o governo municipal pudesse tirar como exemplo a participação popular nas decisões do orçamento agradeço eu acho assim que de fato eu não consegui assim grandes volumes de locais eu sei dizer que quem trabalha no posto de saúde já se dispôs a ajudar as pessoas que querem votar vão lá votam porque a câmara de vereadores também já nos acolheu ou se acolheu então eu acho assim quem tem acesso à internet e a pessoa que quer votar pela internet dê uma chance para ela acho que assim se cada um se empenhar um pouco não precisa muito para a gente fazer 4, 5 mil votos entre cédula e urna e site então vamos se empenhar todo mundo acho que vamos chegar lá então acho que só nos resta agradecer eu só queria frisar mais uma coisa porque eu vejo assim desse município e em outros lugares também quantas pessoas se queixam reclamam de tudo nada está bom pensa que o mundo não começou ainda mas já caminhou eu só faria um desafio para essas pessoas que olhem pelo menos 6 ou 7 vezes durante o dia para o sol do leste ao oeste e para ver a maravilha que Deus criou para nós onde as vezes as pessoas nada está bom e nada para eles é o suficiente então eu gostaria de fazer esse desafio aí deixar essa minha mensagem agradeço o espaço mais uma vez e com certeza quando eu precisar eu vou pedir muito obrigado estamos agradecidos pelas suas palavras explanação então o momento é esse é a conscientização de todos nós para que tenhamos esses dois dias muito êxodo e quem tem a falar e quem tem a ganhar é todos nós quero agradecer a presença também do senhor Marques do senhor ali que também é vice-presidente do Colude então é sua presença também importante nesse momento passando nesse momento para o espaço de oradores primeiros vereadores inscritos é o vereador Dalva do PDT que dispõe de 5 minutos esse espaço será compartilhado entre os vereadores vereadora Dalva e vereador Edmilson senhor presidente membros da mesa vereadoras vereadores pessoas aqui presentes meu boa tarde eu gostaria de falar que a Rodiçal está de parabéns por ser contemplado no programa mais médico do governo federal onde Torres recebeu foi contemplado com um médico Capão com um médico e a Rodiçal com dois então isso vai nos auxiliar nesse problema sério que a gente tem na saúde então isso aí é muito bom parabéns para nós a Rodiçal eu gostaria também de parabenizar o prefeito municipal e toda sua equipe pela bela organização da festa do pescador que estava muito bem organizada gostaria de parabenizar também os funcionários da câmara de vereadores que estavam sempre ali dispostos com muita energia recebendo todo mundo muito bem não só os vereadores isso é importante assim como as extensões das secretarias em todos os lugares que eu passei eu procurei participar o máximo possível não dava não tinha como participar de tudo né porque era estava acontecendo coisas em todos os momentos mas foi muito válido os fóruns as palestras ali na cultura teve muita coisa boa o pessoal da cultura também está de parabéns então eu acredito que uma avaliação minha assim das pessoas que eu vi eu acho que foi que valeu a pena que a festa cresceu os shows também estavam muito bons e eu acredito que se continuar assim daqui a pouco não vai ter espaço vão ter que aumentar o espaço porque teve shows ali que lotou e isso é muito bom com pouco dinheiro o arroz do sal hoje está fazendo uma grande festa parabéns a todos são as minhas considerações obrigada então o próximo vereador escrito vereadora de mus também dispõe de cinco minutos seu presidente os demais membro da mesa os vereadores as vereadoras o público que aqui nos prestigia os ouvintes da nossa rádio Tupanci e telespectadores da nossa TV Serra Mar quero desde já parabenizar Waldir tu como presidente do Comod e toda a equipe que participa que está organizando fazendo essa organização dessa consulta popular que esse trabalho voluntário nós temos que valorizar quando a gente é remunerado para fazer algum serviço a gente faz muitas vezes porque é remunerado mas dessa forma vocês estão de parabéns então convidando a todos reforçando a todos os munícipes e também as que estivermos visitando que votem para só quem vem a ganhar é o município de Arroia do Salto então seria essa a minha o meu recado queria aqui parabenizar a administração por essa mais uma grande festa que muitas pessoas nos questionaram me questionaram poderia ter um show melhor uma festa que não teve confesso que no meu ponto de vista teve dois, três shows de expressão podia ter mais isso a gente sabe a gente sabe disso mas é uma festa grande em 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 volume de trabalho social então é isso hoje o potencial da festa do pescador é esse esses trabalhos sociais que vem sendo bastante produtivo e que ficam no longo do ano com os cursos e muitas coisas interessantes entre as atividades uma atividade que marcou bastante o encontro comemorativo dos motociclistas um dia nacional dos motociclistas então esse dia foi um dia especial para quem participa de algum motoclube e também nós que a gente que tem afinidade com motos então eu quero aqui deixar esse dia para mim foi um dos dias mais 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 interessante vamos dizer assim de shows eu quero quero aqui agora sair um pouco da festa a gente a gente hoje nós tivemos a reforma da pista de skate na praça central então quero deixar aqui os parabéns para a secretaria de obras junto com o planejamento ali que se eu não me engano foi aquela área era da SAAS na entidade privada foi hoje ela é como é que eu vou dizer ela foi concedida para o município usar o espaço ali então foi feita uma reforma ali outra coisa outra coisa boa para a zona sul é que está sendo feita a limpeza novamente está sendo feita a limpeza está indo para a zona sul está sendo contemplado agora o boneário de Figueirinha quero deixar meu agradecimento ao secretário de obras aí que está muito bonito e faltam algumas ruas lá com o plano está praticamente pronto só uma coisinha que eu esqueci que sobre os deputados visitando a nossa festa inclusive teve o deputado humano humano do PP humano Tchans que participou do nosso encontro da SCAL entre entre outros deputados o deputado do PDT o deputado Ciro que é o nosso secretário de saúde hoje do estado e também o Pompeu de Matos nosso ex-deputado hoje secretário de um município de Porto Alegre então eu queria só deixar registrado aqui as pessoas dos deputados que eu tive contato na nossa festa seria essa as minhas considerações próximo vereador escrito vereador Carlos Dias PTB também dispõe de 10 minutos senhor presidente demais vereadores e vereadoras comunidade se faz presente nossa rádio comunitária Tupinci e nossa TV Serra Mar em primeiro lugar quero parabenizar também o trabalho do Waldir e toda sua equipe isso é muito importante nós temos que ir na busca de recursos para o nosso município e isso é muito importante quero deixar aqui os meus votos de pêssemos a dona Betta Krieger mãe do Tato a Maria Weber que é mãe do Veban mãe do do Marcos a Maria Valendias que é mãe do Sérgio Sérgio Dias da Maria as Brancas e ao José Armindo Batecult que é o pai do do Fernando em nome da família despesamos a todo o voto de condolência é triste mas entre a semana passada e esta semana perdemos tivemos várias baixas no nosso município mas faz parte da vida a única coisa que se sabe quando se nasce é que um dia a gente vai partir tá bem o dia da alegria de ter acabado esse recesso é muito recesso para o meu gosto 30 dias que se tornaram mais de 40 dias sem sessão e a gente fica sem ter esse contato novamente com o nosso nosso público nosso munícipe e muitas vezes tendo sessões extraordinárias onde a gente não tem a opção de se expressar de dizer aquilo que a gente pensa e sem ter a publicidade necessária de alguns projetos que passaram que passam que passaram aqui por essa casa quando esse projeto que criou vários cargos onde não gostaríamos que fosse daquela maneira gostaríamos que aquele projeto tivesse sido debatido com toda a comunidade para que todos soubessem para que soubesse se é positivo ou é negativo porque é onde se aumenta padrão se baixa padrão se tira de um para se dar para outro é complicado a gente sabe que a maioria dos cargos são cargos políticos e aqueles que realmente trabalham professores enfermeiros da secretaria de obras essas pessoas que realmente fazem a diferença não foram contemplados então a gente sempre fica triste com isso gostaria sim que aquele projeto tivesse sido agora na época normal aqui para que fosse muito bem debatido discutido para ver se realmente seria a melhor solução do nosso município um pouquinho sobre a festa do pescador eu acredito que a nossa festa é uma boa festa acho que falta um pouco mais de estrutura apesar de ter melhorado cada evento ter melhorado mais mas eu ainda acho que falta pequenas coisas que não acontecem que deveriam acontecer como por exemplo colocar mais saiba ou brita lá dentro do parque porque a gente sabe que durante 10 dias de festa que vai chover raramente não vai chover então se levantasse um pouco mais ali com saiba ou com brita com certeza que melhoraria muito mais para as pessoas que ali estão para curtir os shows ali principalmente a noite ali que tiveram alguns shows bons então nessa parte são pequenas coisas que tem a crescer outra questão importante que eu vejo é que o mês de julho é bravo eu acho que a nossa festa pescador deveria ser feita uma pesquisa na nossa comunidade para ver se é o mês de julho que realmente o nosso povo quer o nosso comerciante quer porque é porque as feiras do colégio mas nossa festa resume quinta e sexta e sábado e domingo na verdade dá muita gente sexta à noite e sábado e domingo então eu não vejo a necessidade dela ser no mês de julho por causa da festa eu acho que se ela fosse setembro outubro nesse calor com calor com clima bem melhor eu acho que daria muito mais gente eu acho que no fim ainda nós teríamos lotação nos nossos hotéis nosso comércio sexta e sábado domingo de uma maneira que se aproveitasse bem melhor mas isso é uma questão sim para a gente debater para todos debater principalmente o executivo junto a nossos comerciantes junto a nossa comunidade para achar cada vez mais o momento certo para fazer os nossos eventos isso é de fundamental importância que dê resultado para o município senão não tem futuro o prefeito agora está com um carro novo é um direito adquirir um carro acho que isso é muito importante o que me preocupa é que na minha opinião nós já temos um prefeito muito ausente no nosso município na minha opinião o Luciano para muito em Brasília muito em Osório muito em Torres muito em Porto Alegre pouco no nosso município e agora com o carro à disposição e que carro né é um mega de um carro e completíssimo e falar em torno de 80 mil reais e deve ser porque é uma nave me preocupo porque agora que difícil bem nosso prefeito é parar no nosso município e dificilmente vai poder atender a demanda da nossa comunidade né as pequenas coisas que o nosso povo vive questionando pedindo e que é difícil é muito difícil conseguir falar com o prefeito então deixo o alerta não sei quem é que vai ser o seu motorista que é uma questão que não sei se vai precisar contratar ou se já tem né mas é preocupante nesse sentido mas ao mesmo tempo é um direito que tem que ter e já estava na hora do nosso município ter mas como disse o o Papa o que realmente nós precisamos para mudar o mundo é de diálogo e eu acho que o executivo está na hora do prefeito chamar todos os partidos vereadores ter mais diálogo para conversar para tentar resolver os problemas do nosso município porque é complicado para a gente passar quatro anos criticando e não se ouvir a gente tem vontade de que as coisas aconteçam eu acho que o poder político faz diferença todo mundo sabe o contato político de cada partido faz a diferença mas ninguém vai dar nada se não se não pelo menos não se ouvir então eu gostaria sinceramente que os oradores da situação levassem cada prefeito para que com o tempo desmanchasse um pouco esse rancor e começasse mais a debater e discutir com todos os vereadores todos os partidos do município para que as coisas realmente possam fluir de uma melhor maneira porque a gente quer o bem do nosso município seria isso seu presidente agradeço o espaço o próximo vereador escrito é o vereador José Deltlitz da Silveira do Democratas e também dispõe de 10 minutos senhor presidente demais membros da mesa vereadores vereadoras e pessoas que nos assistem essa nossa até bastante comentada pelo rádio pelos vereadores também pelas pessoas da nossa comunidade a volta de nosso recesso ficou um pouco longo porque é 30 dias mas antecedeu uns dias antes e uns dias depois chegou a 40 dias eu acho que nós temos que pensar sim em mudar alguma coisa no recesso a gente conversando e sentando mais junto é que a gente pode resolver e melhorar alguma coisa para o município não vai ficar muito diferente porque isso aí já vem de 20 e poucos anos e todos os municípios tem esse recesso esse ficou um pouco estranho porque em mês de julho não aconteceria recesso mas como a troca de governo depois de 4 anos foi mudada alguma coisa em mês de julho aconteceu esse recesso seria 15 dias aproveitando a oportunidade quero também deixar aqui meu voto de condolência a esses amigos que nós tivemos essa perca a todos os familiares do voto de condolência do vereador queridão queridão e Deus eu tenho eles nos melhores lugares é parabenizar o Valdir que está aqui se empenhando e já colocou o seu empenho aqui na nossa discussão aqui na câmara e com certeza Valdir pode contar com nós com certeza todos os vereadores e com a comunidade para nós ter a votação que nós esperamos porque isso vem a trazer recurso para o nosso município parabenizar também a volta da assessora do Democratas o Jaqueline que está aqui que enfrentou um problema de doença naquele acidente Jaqueline é que nós continuamos o nosso trabalho e a vida também teve aquelas pessoas que não tiveram tanta sorte nem tudo que hoje deixaram nós parabenizar também o presidente de turismo pela excelente festa que foi programada os seus companheiros o presidente da comissão o senhor João Pires também o presidente dos pescadores o senhor José o senhor Joãozinho que faz parte da comissão o senhor todos aqueles que se doaram para engrandecer cada vez mais a nossa 12ª festa do pescador participando diretamente no trabalho e visitando os estantes porque participei direto no trabalho porque sou o patrão do CDG e procurei estar junto porque muitas coisas quem tem mais poder ali seria o patrão na organização que teve aquela brilhosa encontro dos criadores de cavalo crioulo onde envolveu a parte da campeira tem que parabenizar sim o Zeca o Marconi todos aqueles que fazem parte da comissão desse encontro dos criadores de cavalo criou o Adriano Gustavo o pessoal que representa a cabanha 38 o Marcelinho o Marcos e demais que fazem parte daquela comissão quero aproveitar aqui também as palavras da Dalva e dizer que temos de parabéns porque o município conseguiu essa conquista de mais dois médicos nesse programa de mais médicos para os municípios governo federal parabenizar o trabalho do secretário da saúde Toninho está me ouvindo Toninho já é mais dois médicos para te ajudar e ajudar a nossa comunidade a gente que sempre luta pela melhor saúde melhor atendimento as coisas devagar vão se ajeitando também quero dizer e agradecer a presença daqueles deputados que vieram dar um brilho melhor na nossa festa Manu Chen deputado Bompejo Matos grande amigo meu que está sempre na nossa cavagada de verão o Ciro Simone que esteve aí também deputado e hoje secretário da saúde e quando o vereador Carlos se preocupou com a compra do carro para o prefeito municipal é um meio dele se deslocar de Arroi de Sal para outra cidade que vem até facilitar o trabalho dele porque ele chega com um veículo com a placa oficial ele já tem o estacionamento dele previsto em qualquer órgão público enquanto ele trabalhou cinco anos com o carro dele e pagou e pagou o combustível do bolso dele muitas vezes ele teria que deixar o carro ele teria que deixar o carro dele até longe de onde ele ia chegar para trabalhar para o município com esse carro ele vai facilitar sim o trabalho dele e eu até achei muito isso que demorou muito para o nosso município ter um carro com a placa oficial eu acho que nós temos que mostrar que nós temos um município e um município grande e isso falta muito para a nossa divulgação do nosso município com os carros do município eu acho que nós temos os próprios vereadores tem que ter uma plaquinha ali arroz de sal nós sempre procuramos parece que temos vergonha de dizer que nós temos arroz de sal não eu me orgulho muito e quero deixar aqui umas colocações já quero deixar aqui as minhas colocações de um vereador numa reunião extraordinária e uma vereadora dizendo que teria vergonha de ser vereador do município da rua de sal pelos projetos que entraram eu acho que vereador Diego ignora com todo o respeito nós temos que se engrandecer e valorizar aquelas pessoas que votarem nós não podemos ter vergonha de ser vereador do município de rua de sal o dia que eu tiver a vergonha de ser vereador na rua de sal eu não concordo pois não presidente eu não concordo mais nós nós temos que batalhar só para concluir presidente eu tenho uma notícia aqui do meu partido do democratas aonde sou o presidente atual não vou usar o meu outro espaço me cede mais um minuto sou o presidente atual da provisória José de Euclides da Silveira Moacir Lopes do Santos é o vice-presidente o Jaías Rodrigues secretário e a Iara Charlie a tesoureira o Junei Medeiros é membro e também a Rosane lá da Rondinha é membro por que que eu assumi a presidência porque o deputado Onyx Lorizon ele é o presidente estadual e me chamou em Porto Alegre eu fui lá atendi o leigação e muitas vezes eu vi falar até nessa tribuna que o democrata tinha terminado não virador queridão sempre foi democratas sempre acompanhei o partido e defendi o democratas e eu tive uns grandes amigos meus que faziam parte da provisória que pelo jornal colocaram quem me tirar o mandato hoje eu quero deixar um recado pela rádio pela TV temos que melhorar então esse atendimento aí da rádio também se não está então está muito obrigado está sendo transmitido o vereador quero deixar um recado para eles que diziam que era meu amigo que quando a gente é ameaçado a gente fica em dúvida que as pessoas não são amigos da gente que faça força para me tirar o meu mandato que faça força para me tirar da presidência do partido quero deixar mais e vou buscar novos filiados vamos fazer um trabalho e vamos trabalhar para o município sempre fui parceiro do meu partido dos meus amigos de outros partidos e vou continuar a mesma pessoa e mais uma responsabilidade sou o presidente democrata sou obrigada e quero cumprir o meu trabalho e trazer mais amizade para reforçar o nosso partido no nosso município aquelas pessoas que conclui o vereador eu vou concluir que colocaram um jornal que estava me ameaçando para me perder o meu partido eu pensei no momento que eles não iam me tirar o cargo de vereador porque eu não tinha feito nada errado e agora eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo as coisas certas seria a minha colocação e muito obrigado o próximo vereador escrito o vereador Diego Freitas de Quadros PT também dispõe 10 minutos boa noite seu presidente demais membros da MEDAS colegas vereadoras e vereadoras e plateia aqui presente Rádio Tupense e nas entrevistas de mar primeiramente eu venho aqui agradecer a ajuda de todos os comerciantes e acima deles os pescadores que festa sem os comerciantes e sem os pescadores não existe por pessoas que botaram ali suas famílias desenvolveram trabalho trouxeram sim um benefício para o município e divulgaram esse para fora agradeço sim a secretaria de turismo a toda a administração pelo trabalho feito mas vou deixar bem claro não é aqui o Diego reclamando tem reclamações sim temos que melhorar acho que todos concordam porque essa festa pelo tamanho que ela está se tornando não está muito longe nós buscarmos tramando aí que é o nosso foco então para não acontecer isso nós temos que melhorar aquilo que o Carlos comentou sobre datas é uma melhoria Carlos realmente eu acho que se nós temos um objetivo maior que é divulgar a nossa cidade temos que pegar ideias interessantes de que lado for e sim se são boas ideias coloco aqui também que não tive a chance ainda de falar com o prefeito mas já veio para mim me quer botar para a comunidade de Arrozal dois ofícios de uma emenda de 100 mil reais estarei entregando amanhã ao prefeito já entreguei na secretaria e outra de 50 mil uma do deputado Ferreira e a outra do deputado Ronaldo Zuc porque eu quero deixar bem claro aqui que não interessa quem esteja administrando esse valor é para o público não é para o município e todos os vereadores sem deposição ou situação tem que buscar recursos a Arrozal precisa disso quero deixar também aqui uma situação que deixou um pouco triste porque eu digo eu não tenho medo de assumir aquilo que eu falo eu falei realmente querido pelo respeito que eu tenho pelo senhor que eu tinha vergonha não é a questão de ser um mau vereador em Arrozal ou a questão do município de Arrozal é que tem situações que para quem trabalha certo quer buscar o melhor do município se anoje com todo respeito aos senhores aí que estão me ouvindo é de anojar porque eu estou bem sincero eu não estou aqui em situação de refém de ninguém eu não estou aqui precisando defender ninguém por A por B ou por C porque competência dentro da prefeitura eu sei que tem com todos a maioria não sei talvez só que competência a partir da hora que tu mexe nos carros dos bichos pode ser certeza isso não tem valor nenhum quando tu bota o calinho para machucar a tua competência já não vale nada conforme o vereador que o Dan falou que quiseram tirar ele do seu cargo que eu também não acho justo porque é o único que lutou e está hoje aí representando o partido aconteceu comigo também no meu trabalho meu trabalho é uma coisa que não tem nada a ver só que a mesma resposta que ele deu para o pessoal que eu tenho dito a ele eu dou o rosto também peleio, troteio porque eu estou ali é por competência não é por favorzinho de ninguém outra coisa que eu venho deixar para todos aqui que a Rui do Sal ela tem que ter outro olhar a Rui do Sal hoje eu encontro as pessoas na rua Diego o que que tu está fazendo eu digo eu estou fazendo o máximo que eu posso não realmente porque eu sinceramente como vereador eu muitas vezes acho que não estou fazendo nada só que quem demonstra se tu está fazendo alguma coisa ou não é a população a partir da hora que eu te dou um abraço e te dou um abraço só que se não querem infelizmente eu não posso fazer nada então eu deixo aqui bem claro eu não tenho tanta vergonha de ser vereador na Rui do Sal como tenho orgulho de ser oposição nessa administração que está acontecendo seria essa as minhas colocações não havendo mais vereadores inscritos passando nesse momento para a ordem do dia em segunda discussão projeto de lei 038 de 2013 do poder legislativo vereadora Nora solicito que a senhora Jaqueline faça a leitura do projeto projeto de lei municipal número 038 barra 2013 oficializa a feira do livro de arroz do sal e dá outras providências vereadora autora do projeto vamos aproveitar a vez de ler a exposição de motivos essa vereadora Nora estará com a oportunidade autora do projeto para discutir o projeto vereadora Nora com a palavra então senhor presidente colegas vereadores vereadoras comunidade que nos assiste nós na sessão anterior já fizemos a discussão desse projeto hoje nós estivemos com o conselho municipal da cultura explicando aos nobres vereadores e vereadoras sobre o parecer que foi dado esse projeto é extremamente importante para a democratização do acesso ao livro para a difusão e estímulo à leitura para o desenvolvimento do mercado literário e tantas outras questões importantes e o mais de todos é que nós queremos transformar nossa cidade numa cidade leitora por isso que nós acreditamos que oficializar a feira do livro é uma política de estado e não de governo fomos questionados em relação a data de maio foi dado toda uma explicação pelo estudo feito tanto pelo conselho da cultura como a comissão anterior da feira do livro não é a data escolhida da nossa cabeça e eu só peço vou pedir publicamente que esse projeto não tenha um cunho político partidário porque só porque somos oposição que vamos modificar algumas questões importantes que foram que foi feito um estudo aprofundado para dizer sobre principalmente sobre a data então eu gostaria que esse projeto fosse votado hoje mas os colegas vereadores pediram para ser votado na próxima sessão dada a questão da data para conversar com a secretária de educação mas eu gostaria de deixar claro que o conselho municipal ele é composto do executivo e do legislativo já foi discutido e esse projeto ele não é para a secretária A para a secretária B para o prefeito A para o prefeito B não ele é um projeto para a comunidade e oficializando entre o prefeito que entrar secretário que entrar a feira do livro tem que acontecer então esse é um projeto que nós consideramos importante que é a única forma que temos de realmente transformar a nossa sociedade em uma sociedade autônoma que consiga realmente reivindicar os seus direitos com argumentação e não ser dominada por questões que a gente sabe que somos muito obrigada em primeira discussão projeto de lei 042 de 2013 do poder executivo solicito que a assessora Jaqueline faça a leitura do projeto projeto de lei municipal número 042 barra 2013 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e da outras providências artigo 1º essa lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 em cumprimento ao disposto no artigo 165 parágrafo 1º da Constituição Federal estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada na forma dos anexos 1, 2 e 3 artigo 2º para efeitos dessa lei entende-se por inciso 1º programa o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido mensurado por indicadores visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade inciso 2º programa finalístico aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade inciso 3º programa de apoio administrativo aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas inciso 4º ação o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa inciso 5º produto bem ou serviço que resulta da ação destinada ao público-alvo inciso 6º meta quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal expressa na unidade de medida adotada artigo 3º a programação constante do PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do tesouro municipal das operações de crédito internas e externas das transferências condicionais legais e voluntárias da União e do Estado e subdiariamente das parcerias implementadas com outros municípios e com a iniciativa privada parágrafo único os valores financeiros constantes nos anexos nas tabelas dessa lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na lei orçamentária anual que deverá obedecer os parâmetros fixados pela lei de diretrizes orçamentárias e as receitas previstas consoante a legislação tributária em vigor à época artigo 4º as metas fiscais de ações estabelecidas para o período 2014-2017 que constituem as referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações artigo 5º a inclusão exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei serão propostas pelo poder executivo através de projetos de lei de revisão do plano ou projetos de lei específico artigo 6º a inclusão ou exclusão ou alteração de ações produtos e metas no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei das diretrizes orçamentárias da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes artigo 7º o poder executivo enviará à câmara de vereadores até o dia 30 de abril de cada exercício relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano artigo 8º integram o plano plurianual as seguintes tabelas inciso 1 tabela 1 receitas realizadas em 2011 e 2012 e estimadas para o período de 2013 a 2017 inciso 2 tabela 01A receita corrente líquida realizada em 2011 e 2012 e estimada para o período de 2013 a 2017 inciso 3 tabela 02 recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017 inciso 4 tabela 03 recursos aplicados em ações e sérvios públicos de saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017 inciso 5 tabela 04 cálculo da previsão do limite de despesas do poder legislativo para o período de 2013 a 2017 inciso 6 tabela 05 apuração dos gastos com o pessoal do poder executivo e legislativo ocorridos em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017 inciso 7 tabela 05A estimativa dos gastos com o pessoal por área para o período de 2013 a 2017 inciso 8 tabela 06 avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017 artigo 9 essa lei entra em vigor na data de sua publicação gabinete do prefeito municipal de Rui do Sal em 28 de junho de 2013 Luciano Pinto da Silva prefeito municipal exposição de motivos senhor presidente senhores vereadores para efeitos legais sou submetendo a deliberação dessa câmara municipal a seguinte matéria emenda do projeto de lei dispõe sobre o plano plurianual para o quadrieno 2014-2017 e da outras providências em atendimento aos artigos 103 da lei orgânica municipal e ao artigo 165 da constituição da república federativa do Brasil o poder executivo municipal traz para apreciação deste poder legislativo o plano plurianual do setor público do município de Arroio do Sal para o período de 2014 a 2017 o plano plurianual ou PPA como é popularmente conhecido define o plano de governo para vigorar do ano de 2014 até o ano de 2017 nele temos as diretrizes gerais de governo da administração do município para as quais estará voltada a atual este projeto sintetiza um plano de governo que tem o compromisso de promover a equidade social através da construção de políticas de inclusão assim como buscará a preservação do meio da compreensão da realidade e dos processos sociais e culturais que intervêm é a escola que respeita as diferenças valoriza a diversidade e ouve a comunidade promover e zelar pela saúde pública são deveres de gestão municipal cabe ao município desenvolver políticas que visem a redução das doenças e assegurem um acesso universal aos serviços de saúde cumprir este dever depende das três esferas do governo municipal estadual e federal aplicando percentuais adequados de seus orçamentos uma assistência social focada na garantia de direitos e não assistencialismo dessa forma as ações serão desenvolvidas buscando oportunizar a autonomia dos cidadãos que dela necessitam a assistência deve ser uma ação transitória que sirva de ponte para a construção da cidadania é por meio da cultura que uma comunidade passa a ter orgulho de si mesma expressa sua identidade suas aspirações e seus valores a riqueza e a diversidade cultural de nosso município será difundida e valorizada o esporte e o lazer são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento integral do ser humano a urbanização se faltará na permissa de que a cidade planejada é cidade organizada desenvolvida e com qualidade de vida a máquina pública precisa ser modernizada com investimentos em pessoal equipamentos e processos de gestão que assegurem a sociedade serviços com qualidade gerando ao contribuinte satisfação e respeito ao gestor público gestão, ética e finanças valizarão as ações deste eixo aliado a este horizonte está a busca e o desenvolvimento de ações que visam a valorização e o resgate dos movimentos sociais e comunitários com o fim de aprimorar as relações do governo com a sociedade no encontro do bem comum e isso posto permanecemos à expectativa da aprovação da presente proposta de plano plurianual renovando aos membros deste poder legislativo nossa consideração ao tempo em que nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos porventura necessária Luciano Pinto da Silva o prefeito municipal está lendo senhor presidente algum vereador gostaria de discutir do projeto? algum projeto está em primeira discussão com a primeira discussão com a primeira discussão para o Carlos Dias para discutir do projeto que está em primeira discussão senhor presidente demais vereadores comunidade que faz presente nossa beleza animada nossa rádio comunitária do Conselho senhor presidente o perdoado nada mais é do que uma ação de planejamento dos próximos quatro anos em cima daquilo que é o nosso orçamento municipal eu só quero primeiramente deixar o convite a toda a nossa comunidade para que venha na audiência pública aqui sexta-feira às cinco horas porque é muito importante porque o orçamento nós temos nosso orçamento em 2014 no ano que vem vai ser 34 milhões e 420 mil em 2015 37 milhões com 734 mil em 2016 41 milhões com 329 mil em 2017 45 milhões e 268 mil se a gente fizer uma comparaçãozinha rápida aqui com terra da areia o orçamento terra da areia é 17 milhões e é um município que tem mais moradores do que o nosso tem as mesmas distâncias que nós temos tem muita estrada de chão tem problemas que todo município tem um orçamento exatamente a metade do nosso e entre despesas de pessoal que vai ser a chamada folha do ano que vem só de funcionários públicos são 16 milhões e 166 mil reais é praticamente um orçamento de terra da areia só de funcionários públicos então eu acho que é muito importante sim a participação de toda a nossa comunidade das pessoas que tem mais conhecimento e a gente junto cobrar debater quem sabe fazer uma emenda tem várias ações que podem ser feitas através da câmara eu acho muito importante que todos nós tenhamos o conhecimento sobre tudo que mais importa mesmo que é o recurso nós temos recursos nós temos orçamento temos que administrar bem para que as coisas aconteçam obrigado professor que também dispõem três minutos senhor presidente colegas geradores comunidade de presidente do plenário amigos do prefeito serimar e ouvinte da rádio por favor senhor presidente com certeza se o prefeito Luciano conseguir fazer todas essas metas realizadas nessa nesse BPA vai ser um dos melhores prefeitos que nós vamos ter nosso município pois aqui temos carro para comprar mas já que nós estamos aqui para olhar aqui a família já tenho uma pergunta porque eu tenho uma emenda destinada para a praça da Rondinha nova de 150 mil reais do deputado Anubás só que aqui não consta essa praça no BPA só faça plano acadêmico de saúde mas não destinada para onde e essa e essa verba veio destinada para a Rondinha e as outras verbas estão aqui a construção da nova do novo 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 então eu acho que até é bom esse projeto vai ficar tramitando nós vamos fazer essas audiências vamos chamar o Giovanni aqui para nos explicar direitinho e para nos dar uma solução e uma resposta para a nossa comunidade mas com certeza é um grande projeto e se o prefeito conseguir fazer o que está aqui nesse orçamento vai ser o que nós prefeitos nós vamos ter o nosso litoral mais alguma unidadora gostaria desse tipo de projeto senhor presidente que tem mais membro da mesa vereadores e vereadoras que são de assistência o PPA é bem bem colocado como o vereador Carlos colocou é o planejamento do nosso próximo quatro anos só porém isso aí é uma estimativa quando foi colocado que as pessoas estão ouvindo tem que estar bem atento tem que participar sim da nossa audiência agora não é chegar aqui vai ser gasto 16 milhões com a folha de pagamento nós temos que ver que isso aí é até quem não sabe 50% da folha ela é comprometida se tiver todos funcionarem é 50% seria o 16 mas isso aí depende do secretário do prefeito pode fazer um gasto de 10 milhões não puder botar na cabeça que é 16 milhões de gastos pode ser colocado assim isso isso é a minha o meu ponto de vista eu acho que conforme vai o ensino descendo com certeza que tem mais despesas professores médico com toda a área de despesas seria a minha a minha colocação sobre o PPA mas vamos participar sim da audiência que tem na sexta o pessoal para ver como é que fica sempre seria o mesmo conselho vai ser o governador do projeto com quem falava o projeto é importante mas a primeira discussão continua tramitando temos audiência na próxima sexta enfim em primeira discussão o projeto de lei 050 de 2003 do poder legislativo é o autor e o vereador Carlos Dias solicito que a professora Jaqueline passa a equilíbrio do projeto do projeto de lei municipal número 050 barra 2013 altera os incisos 3, 4 e 5 do artigo 9 da lei municipal número 1365 de 21 de novembro de 2005 artigo 1º altera os incisos 3, 4 e 5 do artigo 9 da lei da lei principal de 1365 de 21 de novembro de 2005 que passam a ter a seguinte edação artigo 9 incisos 3º desconto de 12% para pagamento de parcela única até o dia 20 de fevereiro de cada ano incisos 4º desconto de 15% para pagamento e parcela única até o dia 20 de fevereiro de cada ano desde que o contribuinte esteja com o IPTU do ano anterior quitado até o dia 20 de novembro do ano do vencimento incisos 5º em 10 parcelas de igual valor sem desconto com os seguintes vencimentos a linha A primeira parcela até 20 de fevereiro do ano do vencimento a linha B segunda parcela até 20 de março do ano do vencimento a linha C terceira parcela até 20 de abril do ano do vencimento a linha D quarta parcela até 20 de maio do ano do vencimento a linha E quinta parcela até 20 de junho do ano do vencimento a linha F sexta parcela até 20 de julho do ano do vencimento a linha G sétima parcela até 20 de agosto do ano do vencimento a linha K oitava parcela até 20 de setembro do ano do vencimento a linha I nona parcela até 20 de outubro do ano do vencimento a linha J décima parcela até 20 de novembro do ano do vencimento artigo 2º Ficam revogadas as exposições do contrário. Artigo 3º, essa lei em vigor a partir do 1º de janeiro de 2014. Amorizal, 5 de agosto de 2013. Carlos Henrique Cardoso Dias, vereador do PTB. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores. Para efeitos legais, estou submetendo a deliberação desta Câmara Municipal a seguinte matéria. Emenda do projeto de lei, altera a linha 3, 4 e 5 do artigo 9 da lei nº 1365, de 21 de novembro de 2005. O projeto aqui apresentado, para que a competente apreciação dos distintos membros desta igreja de casa legislativa, tenha por finalidade regular a validade de vencimentos do IPTU. Neste projeto de lei, estão sendo propostas a alteração na data do dia 10 de fevereiro para o dia 20 de fevereiro. E as alicotas de desconto permanecem as mesmas, mas essas se dão em prazo de 10 dias a mais para os contribuintes que tarem seus débitos de IPTU. Na medida em que, ano a ano, vem sucedendo leis que reduzem os encargos para pagamento de débitos em atraso, com os entes públicos contribuintes que prezam pelo pagamento em dia de suas obrigações, têm que serem recompensados pela sua pontualidade. Dessa maneira, está sendo proposta uma nova data de vencimento para pagamento em cota única. Davos os argumentos assinacitados e, em virtude e relevância do assunto, encaminhamos aos nobres colegas o presente projeto de lei na expectativa de que, após regular a implementação, seja deliberada e aprovada na devida forma regimental. Carlos Henrique Cardoso Dias, vereador IPTB. Salve, senhor presidente. O autor do projeto 050, senhor vereador, gostaria de discutir o projeto? Obrigado. Como o projeto está em primeira discussão, então continua tramitando essa pergunta. Em discussão e em votação, pedido de informação 018-2003 da vereadora Nora, do Lúcia Machado do Clínico, nós temos cinco pedidos de informação 018-019-020-21-22-23-2013, do autorismo, que eles não sejam líricos, e depois se algum pedido de informação, a vereadora vai ficar com a oportunidade de discutir algum pequeno limite da nossa palavra, o professor já querido. Pedido de informação 018-2013, Arroi do Sal, 5 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor, José Alves da Silva, vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Arroi do Sal. Senhor presidente, a vereadora Nora, Lúcia Machado do Clínico, pertenciente à bancada do PP, nesse legislativo, em conformidade com o artigo 197, parágrafo do primeiro, do regimento interno, combinado com o artigo 134, e seus respectivos parágrafos, bem respeitosamente, no prazo concedido pelo artigo 60, inciso 14 da lei orgânica, solicitar ao senhor prefeito que informe a isso legislativo, o que segue, em relação à sala alugada pela Secretaria de Turismo, Esporte, Indústria e Comércio, no Centro Comercial Recreio, na evitação do Rio de Janeiro, nº 240, centro ao Rio de Janeiro. 1. Qual foi a data da entrega do imóvel? 2. A chave da referida sala já foi entregue? 3. Em caso da não entrega oficialmente da sala até a presente data, informar quando a sala será devolvida ao locador. Nosso pedido deve ser ao fato de que, segundo informações até a presente data, as chaves da sala ainda não foram entregues ao locador. Deduzimos que, dessa forma, o aluguel ainda está em vigência, ocasionando aos faltos públicos despesas desnecessárias. Nóra Lúcia Machado Línguez, vereadora PT. Pedido de Informações, nº 019, Barro, 2013. Acordo de Sal, 5 de agosto, 2013. Excelentíssimo senhor José Favos Acigo, vice-presidente do exercício do cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Acordo de Sal. Sr. Presidente, a vereadora Nóra Lúcia Machado Línguez, pertencente à Batalha do PT, neste Legislativo, em conformidade com o artigo 197, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 234 e seus respectivos parágrafos, venho respeitosamente no prazo concedido pelo artigo 60, inciso 14 da Lei Orgânica, solicitar ao senhor prefeito que encaminhe entre os legislativos cópias xerográficas de todos os contratos de locação firmados pelo Poder Executivo e suas provocações, visando as instalações de secretarias fora do prédio administrativo, bem como do imóvel localizado em Porto Alegre, para abrigar a casa do acolhimento. Compete ao Poder Legislativo, dentro de suas finalidades, fiscalizar os atos do Poder Executivo e com os contratos de aluguel são firmados diretamente entre o Poder Executivo e o locador, nosso pedido é para poder acompanhar e desportar os inferidos instrumentos em nosso gabinete. Nóara Lúcia Machado Línguez, vereadora do PT. Pedido de Informações nº 020-BAR-2003, Amor de Sal, 5 de agosto de 2013. Presidente do Sr. José Alves Alves da Silva, Vice-Presidente do Exercício Cucar e de Presidente da Câmara de Vereadores. Sr. Presidente, a vereadora Nóara Lúcia Machado Línguez, pertencente ao bancado do PT, nesse legislativo, em conformidade com o artigo 197, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 234, e seus efetivos parágrafos, bem-mãe respeitosamente, no prazo concedido pelo artigo 60, inciso 14, da Lei Orgânica, solicitar ao senhor ao prefeito que envie esse legislativo que segue. A. Pópia contenda a relação de todos os contratos temporários no período de junho de 2012 a junho de 2013, fazendo o consagro. Nome completo do contratado, secretaria em qual está lotado, cargo que ocupa, data de admissão e remuneração. B. Pópia contenda a relação de todos os servidores com função gratificada no período de junho de 2012 a junho de 2013, fazendo o consagro. Nome completo do servidor, secretaria, o qual está lotado, cargo que ocupa e remuneração e AFG, solicitando sais informações, visto que no nosso pedido de informações 04-2013, cantar em 28 de fevereiro de 2013, o qual foi pedido somente na dada de 17 de julho de 2013, tinha como solicitação específica a relação dos servidores em cargo em comissão. Além do mais, precisamos esclarecer alguns questionamentos da comunidade com relação a alguns de nepotismo direto e nepotismo cruzado, na hora de ser machado clínico. pedido de informações nº 021-2013, a noite de sal, 5 de agosto de 2013. Excelentíssimo senhor Oséias Alves da Silva, vice-presidente no exercício do cargo de presidente da fevereira de vereadores, seu noite de sal. Sr. Presidente, a vereadora Ana Lúcia Machado Cunheiros, pertenciente ao bancado do PT e ex-legislativo, em conformidade com o artigo 197, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 234 de seus respectivos parágrafos, veio muito respeitosamente, no prazo concedido pelo artigo 60, inciso 14 da Lei Orgânica, solicitar ao senhor prefeito que encaminhe a ex-legislativo os documentos abaixo relacionados, referente à obra que está sendo edificada na Rua Independência, quadra 11A, lote 170, centro, entre as avenidas Assis Brasil Central. 1. Cópia do projeto arquitetônico, devidamente aprovado pelo setor responsável. 2. Cópia do relatório de impacto de vizinhança. 3. Cópia da audiência pública, referente ao relatório de impacto de vizinhança. Nossa solicitação deve ser adorado nas funções da Lei nº 2037, de 8 de setembro, de 2018, e artigos 165 e 168, e seus incisos e parágrafos, além dos questionamentos dos moradores e veranistas, da quadra em questão, em decorrência de que naquele local será erguido um edifício com oito andares, e atender a informação solicitada através do ofício nº 064, bairro 2013, expedido pelo gabinete do prefeito, da tarde de 14 de junho de 2013, na hora do seu machado clínicos. Vereadora PT. Pedido de informações nº 022, barra 2013. Excelentíssimo senhor José Alves da Silva, vice-presidente do exercício do cargo de presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, a vereadora Márcia Machado Clínicos, pertencente e abacada do PT, em ex-presos do artigo, em conformidade com o artigo 197, parágrafo I do Regimento Interno, combinado com o artigo 234, de seus respectivos parágrafos, venho respeitosamente, no prazo concedido pelo artigo 60, inciso 14 da lei orgânica, solicitar ao senhor prefeito que encaminhe a este ministro lastigo os documentos abaixo relacionados. 1. Cópia dos contratos vigentes com a empresa contratada junto à Secretaria de Obras e Transportes. 2. Cópia dos contratos vigentes com a empresa contratada junto à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do PS Desenvolvimento. Nosso pedido de informação é para prestar esclarecimento à comunidade. Cláudia Lúcia Machado Clínicos, vereadora do PT. Pedido de informações número 023, barra 2003, Amor e Sal, 5 de agosto de 2003. Presidente, o senhor Oséias Alves da Silva, vice-presidente, no exercício do cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Amor e Sal. Senhor presidente, a vereadora Nora Lúcia Machado Clínicos, pertencente à batalha do PT, nesse legislativo, em conformidade com o artigo 197, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 234, e seus respectivos parágrafos, denúnem respeitosamente no prazo concedido pelo artigo 60, inciso 14 da Lei Oridora, solicitar ao senhor prefeito que encaminhe a este legislativo os documentos abaixo relacionados, referente à concessão de placas de aluguel. Tax. 1. Relação de todas as placas de aluguel, táxi, concedidas no período compreendido entre janeiro de 2011 a junho de 2013. 2. Nome completo e endereço residencial dos concessionários contemplados no período citado no item 1. 3. Qual é o processo de concessão das placas de aluguel, táxi, no período citado no item 1? Tras questionamentos, devem-se algumas indagações recebidas por parte da comunidade. Assim, sendo de voz das informações pedidas, poderíamos, então, esclarecer as dúvidas apontadas. Mara Lúcia Machado, Felipe, vereadora PT. Está ali, senhor presidente. Eu coloco em votação os seis pedidos de informação da vereadora Mara Lúcia Machado Clínico e os vereadores que forem favoráveis permanecem os santos. Então, aprovado por 1 determinado. Vim, na hora do dia, passamos para o espaço de liderança. Primeiro, vereador e escrita, vereadora Mara Lúcia Machado Clínico, CPT, expõe em sete minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se faz presente e nos assiste. Eu gostaria de... Eu não quis falar de todos os pedidos, mas eu gostaria que realmente o Executivo nos concedesse as respostas que precisamos. Porque nós, hoje, em Arroa do Sal, infelizmente, nós vivemos uma política bem complicada. A política da mentira é que o nosso professor André está sendo espalhado questões que comprometem a vida do professor e da forma como ele lida com os seus jovens. Uma política do boicote. Nós tivemos uma secretária de Estado aqui, de políticas para as mulheres. Nós tivemos que implorar para o Executivo, a festa do pescador, para o Executivo se fazer presente. Ela era secretária estadual de políticas para as mulheres e a primeira-dama, que é coordenadora da coordenadoria da mulher, não se fez presente. Então, eu acho que nós temos que seguir o exemplo da nossa presidenta com agora esse projeto que vem o Mais Médicos, que é a obrigação, não é o privilégio, de fazer uma política republicana independente da sigla partidária. Quando a gente assume tanto como vereadora ou vereador, tanto como prefeito ou secretário, enfim, toda a sua assessoria, nós assumimos para o povo. Vamos seguir o exemplo da consulta popular, que todos estão envolvidos independente da sigla partidária. Tivemos um seminário de carnaval que não se fez presente e executiva. E lá no site está escrito o melhor carnaval do litoral. E precisava ter discutido algumas pessoas. Eu vou pedir só mais um pouquinho de tempo para fazer alguns questionamentos em relação à festa do pescador. Ela é extremamente importante para a nossa cidade. Ela iniciou para esquentar a economia da nossa cidade. E eu vou deixar com a permissão do presidente alguns questionamentos que como professora, como educadora, ela serve para a gente avaliar e reavaliar a próxima festa para criar um espaço importante para a nossa cidade. Eu gostaria de fazer umas perguntas. Para quem é essa festa? Para que? Qual é o objetivo de hoje dessa festa? Realmente ela esquenta a economia da cidade? Qual é o público que frequenta? Será que a gente sabe? Nosso comércio está satisfeito com essa festa? Então são perguntas e teria outras importantes para avaliar este evento. E para que o próximo evento a gente realmente atenda à necessidade do nosso município. Eu acho que está na hora ela já é décima segunda festa está na hora de avaliar e que realmente a gente consiga escutar o nosso povo escutar o nosso comerciante. Isso vale não só para a festa para outros momentos e que o vereador que me dão que eu e o vereador Diego colocamos em relação à vergonha de ser vereador. não é vergonha de ser vereadora. Nós consideramos o espaço da Câmara de Vereadores um espaço extremamente importante que merece respeito. Por exemplo, teve uma jornada pedagógica que os vereadores não foram convidados para a aventura. Eu sou professora, presidente da Comissão de Educação. Então esse respeito tem que ter pela Câmara. Nós temos que acabar com os timangos e maracacos. Hoje, nós vereadores contribuímos também para o crescimento da cidade. Vamos acabar com isso. Isso está muito chato. Essa é a vergonha que nós temos. Não é vergonha de ser vereador porque vereador é um cargo extremamente importante para fomentar a economia, fomentar todas as políticas públicas da cidade. Mas realmente, da forma como está, com o desrespeito dessa casa, nós temos vergonha das atitudes. E com certeza o povo deve estar lamentando e não querendo participar. Então era isso. Gostaria de falar mais, mas infelizmente o tempo acabou. Gostaria também de, nossa próxima, a gente falar um pouco da jornada pedagógica. A próxima redora escrita, a pedidora Mera, de onde é, de Braga, que também dispõe por espaço e liberando o do senhor presidente, de Braga, vereadores e vereadoras, pessoas que aqui nos assistem, vivem, saibam, e rádio do princípio. quero desejar também meus votos de condolência por essas questões que nós perdemos essa semana quero estender meus votos até o professor André que perdeu a mãe dele a semana passada meus sentimentos André passei por isso não é fácil mas a gente vai administrando cada dia que passa em especial eu quero pedir licença para os familiares que perderam essas pessoas a Dona Maria Valeu Dias foi minha catequista me emociona catequista dos meus filhos e grande serviço prestado nessa comunidade tenho certeza que a Dona Maria estava muito bem preparada para partir dessa vida mais uma florzinha lá no céu, não é André? mais uma flor que Deus colheu no nosso jardim mas faz parte o senhor Waldir também agradecia a disponibilidade dele e graças a Deus a Rua e do Sal nós temos essas pessoas que escolhem a Rua e do Sal para viver depois de um longo tempo de trabalho das suas aposentadorias vem desfrutar o nosso município e tivemos graças a Deus fomos contemplados do seu Waldir que está no nosso município e fazendo um bom trabalho muito obrigada seu Waldir por fazer parte do nosso nosso grupo quanto a festa do pescador não podemos dizer que estava 100% porque nada se atinge o 100% mas temos que valorizar o trabalho daquelas pessoas o antes o durante e o depois quem já esteve no governo sabe que não é fácil organizar uma festa de esporte teve muitas falhas mas teve bastante pontos positivos eu acredito que a comissão organizadora junto ao executivo vá fazer uma avaliação a gente como participante se for convidada a gente pode apontar e quem está de fora assistindo pode apontar alguns erros que a gente está vendo para próxima da nossa 13ª festa ser melhor e para concluir eu quero dizer que eu também recebi uma mensagem do secretário do Estado deputado do Sato que nós fomos contemplados com mais uma unidade do CRAS eu quero isso em documento já pedi para a assessora porque está acontecendo não que eu entenda se não é assim não é realmente isso a arroia do sal foi contemplada com mais uma unidade do CRAS que eu peço a base aliada do governo que ele sensibilize e leve essa unidade do CRAS para a parte norte CRAS não pode ficar no centro CRAS é inclusão social nós precisamos o CRAS nas vilas o povo da vila não tem que vir até o centro o CRAS tem que ir até o encontro das pessoas então Gerê tu como líder do governo fomos contemplados sim e tenta ver se consegue levar para a parte norte mais precisamente na praia azul seria o meu sonho eu ficaria muito satisfeita gostaria eu de estar lá no dia da inauguração com mais essa unidade do CRAS no nosso município e precisamente na praia azul seria isso minhas considerações muito obrigada o próximo vereador escrito o vereador Jeremias sétimo senhor presidente colegas vereadores comunidade de presidente do coronário amigos da TV sermário e ouvintes da rádio do pancino primeiramente quero também dedicar meus pesos a todos os familiares parabéns parabéns também o senhor Bordir o Marnardi nessa luta para conseguir mais em verba para o nosso município desde que foram na luta no banco também na frente do trabalho do banco para trazer mais uma agência bancária para o nosso município então são pessoas assim que a gente tem que valorizar pessoas determinadas e que tenham conhecimento que possam fazer algo para o nosso município quero valorizar seu bom dia e esse é o Marnardi nos comentários ali sabe que a gente fica escutando eu não posso deixar a minha hora de questionar a festa do pescador a festa do pescador é assim a gente que fomos criados aqui criados aqui na praia o Carlos foi criado aqui o Diego isso aí é uma coisa que está nas nossas raízes isso aí é uma coisa do queridão também a dona Rejane também aí vai ter o Lúcio aí tem a Dálvia aí é algo que está criado nas nossas raízes é algo que somos marisqueiros somos marisqueiros com orgulho eu fui criado com uma tainha meu pai tinha uma rede pescava mas comia tainha diariamente naquela época a carne de gado eu fui criado nesse interior eu fui criado na veia de praia com pouca infraestrutura que tinha naquela época onde a rodição pertencia a toas e toas nunca via vinha pro nosso município a gente era uma prefeitura prefeitura de Torres era uma parte abandonada do município de Torres e hoje com graças a Deus com aqueles marisqueiros que eu tenho orgulho de falar como também pertencia o Rocha o Flix o Zé Vargas enfim o seu Becker pessoas que são enraizadas conseguirem o pai da dona Rejane de Mundo Braga seu Jean Cléce Valinho pessoas assim que são que tem uma origem muito grande que conseguiram desenvolver com uma capacidade que não tinha muito estudo naquela época mas pessoas que tinham visão que construíram os hotéis que construíram loteamentos no nosso município então isso é uma isso é uma realidade são pessoas natas daqui que foram que nós fomos criados assim e essa festa do pescador sim ela tem que sempre existir me orgulhei muito na época do Rocha tem que questionar o Rocha por várias outras atitudes mas me orgulho muito por ter que atratar a festa do Boupa Terra para o nosso município aonde que deu um atrativo novo para o nosso município e hoje nós estamos com a festa junto com o Luciano Pinto com a festa do pescador no Parque de Rodeios aonde que é uma das principais festas do nosso município aonde que aquela cultura que a gente fala tanto em cultura aqui e como que a gente vai falar de cultura se esquecendo da origem do nosso município isso não é isso sim que é uma calamidade falar em cultura e se esquecer dos pescadores da origem eu acho que a festa do pescador ela tem com certeza ela tem que melhorar muito mais cada ano ela vem crescendo mais mas eu acho que a gente tem que dar mais ainda tem que valorizar mais os marisqueiros mais os macegueiros porque o nosso município a fundação do nosso município foi na Estância naquela igreja da Estância naquela comunidade hoje é pequena mas foi lá que começou toda a origem do município de Arrotsal primeiro a gente conhece a história primeiro a gente que vincula os interesses não pessoais não eleitorais mas sim da onde nós surgimos da onde nós nós viemos para onde nós vamos ir porque isso que nós temos que saber que o município de Arrotsal é a gente do nosso povo da nossa terra nós queremos mais para o nosso município terei uma parte pode falar vereador eu com certeza eu valorizo acho tenho certeza que essa festa é necessária continuar tudo isso que tu falaste eu concordo só que dado o nosso tempo a gente colocou algumas questões para melhorar cada vez mais e realmente essa festa acontecer para movimentar